Agora um caso aqui de São Paulo, no bairro Morumbi, um chefe de cozinha. Coloca os dois aqui, as fotos aqui pra mim, por favor. Essa é a vítima? Dá uma olhada. Esse homem está morto. Um chefe de cozinha, encontrado morto dentro do apartamento. Juan, Juan Milton, eu gostaria de sobrevoar o apartamento onde aconteceu o crime. Bairro Nobre aqui de São Paulo, estamos chegando agora no local do crime. Me parece o seguinte, me parece que esse chefe de cozinha tinha um relacionamento com outro cara. Tinha um relacionamento. E o corpo desse cozinheiro, deixa aí por favor, e já as imagens, por favor, foi encontrado debaixo da cama. A família chegou inclusive aí lá, falou, olha, me dá o nome dele por favor aqui. Aí com o desaparecimento do Alan, a família foi até lá, falou, olha, o Alan não deixa de se comunicar, a gente passando o zap, ele não, né, tá? E o Adriano, aliás, o Adriano é a vítima, me perdoem, me ajuda aí. É, e aí... E aí a família foi atrás do chefe de cozinha. Chegou a subir. Chegaram aí, lá no apartamento dele, o corpo estava escondido, enrolado, debaixo da cama, e com detalhe, tinha cal. Eu vou dizer uma coisa, se tinha cal, porque o cara ia tirar o corpo do cara e ia enterrar em algum lugar, tá? Esse que vocês estão vendo é o Adriano. A vítima, um chefe de cozinha, bem de vida pra caramba, foi morto, tudo indica, pelo companheiro dele. Agora, repito, o corpo estava embrulhado e dentro do lençol do corpo tinha cal. Cal era pra não deixar o cheiro, mas também poderia... o corpo ia ficar lá até quando? Vamos ver a reportagem, por favor, quem fez foi a Fabiola Correia. Balança. A polícia militar encontrou o corpo no apartamento em que moravam. Adriano, de 35 anos, foi encontrado morto, embaixo da cama, coberto de cal e enrolado em um cobertor. A polícia acredita que era uma tentativa do assassino de esconder o cheiro. A família do Adriano acionou a polícia porque não conseguia falar com ele desde terça-feira. O crime aconteceu num condomínio que fica no Morumbi, zona sul de São Paulo. Alão Lázaro prestou depoimento e a prisão temporária dele foi pedida. Uma briga entre o casal pode ter motivado o crime. Objetos de valor também foram levados do apartamento. Exames do Instituto Médico Legal vão determinar a causa da morte. E uma perícia no apartamento vai ajudar a desvendar a dinâmica do crime. A gente logrou isso aí no desvendamento de mais um mistério, né? Que seria até um mistério, né? Do tempo resposta, né? Do dia 19, 20, né? Até o dia de 23, que estaria assumido aí o rapaz pela família que tinha as informações. E morindo dessas informações, nós fomos fazer as diligências e que logramos isso aí em fazer a detenção de um suposto infrator, né? E aí foi juntando o quebra-cabeça para poder desvendar esse mistério. O condomínio é monitorado por circuito interno de segurança. E foi graças a essas imagens que a polícia conseguiu identificar Alan Lázaro deixando o prédio. Ele estava acompanhado de um casal que carregava uma televisão. Os dois supostos comparsas já estão sendo procurados. Já deu para entender tudo. Já deu para entender. Me dá o cara no camburão, o assassino Alan. O Alan falou, ó, seguinte, chefe de cozinha, o cara ganha bem. Premeditado, quer dizer, vamos matar esse cara aqui e a gente vai... Porque com o corpo embrulhado, eles iam retirar o corpo do cozinheiro do apartamento, eu acredito, Diógenes. Exatamente, Geraldo. E não é só embrulhado, mas envolto com cal. O cal também é um produto que conserva. Acho que eles estavam esperando o melhor momento para tirar esse corpo e enterrá-lo e desaparecer com o corpo, Geraldo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. A gente tem que ter um cuidado muito grande com quem se envolve. Casa é santuário. A sua opção sexual, a nossa, cada um, deita com quem quer, faz o que quer. Mas eu vou dizer, o mundo hoje está tão perigoso. As pessoas hoje são tão... E você tem que saber com quem você se relacionou. E hoje tem um perigo, né? Hoje é um perigo muito grande da instantaneidade da internet. Você clica, você fala, o cara fala com você na hora. Você clica, a mulher fala com você na hora. E aí você coloca dentro da sua casa, porque me parece que esse cara, que o Adriano era uma pessoa boníssima, de uma família séria, trabalhador, e aí acabou encontrando um ser do mal, com quem ele se relacionava, se deitava. Só que o cara abriu o olho e falou, o cara tem dinheiro aqui, vamos roubar o cara, já não quero mais ficar com o cara. E aí planejou tudo isso. E aí planejou tudo isso.